Bom gente, cerramento agora da coletiva aqui do Azuris, apresentando o elenco, enfim, e já estamos aqui com o Vieira, que jogou ano passado, e a expectativa é muito boa para esse ano também, um elenco mais forte ainda, e certamente será um ano mais competitivo, afinal de contas, as próprias competições já dizem, né, Copa do Brasil, Série D, enfim, e o Pananá, esse também, né, Vieira? É, com certeza, a expectativa é sempre as melhores, estamos trabalhando firme, estamos com os pezinhos bem no chão, mas bem focados também na estreia no dia 23, temos a Copa do Brasil, Série D, mas ainda vamos pensar no brasileiro, que é no dia 23, com o São José Ense, e estamos bem preparados, e vai dar tudo certo. Você que esteve ano passado aqui, eu pelo menos acompanhei parte de um treino, né, que a gente percebeu, pelo menos assim, não sei se você concorda, o time parece que tem uma transição mais rápida, é um time mais veloz do que o ano passado. É, na verdade, é a maneira de trabalhar, cada treinador tem a sua filosofia de trabalho, o treinador que estava aqui com a gente, que era o Fabiano D'Age, tinha um método de trabalho diferente do Celso, é, cada um, daí, no momento que a gente está trabalhando ali, tem uma formação diferente de uma da outra. Característica também dos jogadores, é evidente que muda. Ah, com certeza, muda, a gente voltou, acho que, se não me engano, seis ou sete jogadores do ano passado, mas tem bastante, um elenco renovado, na verdade, então, tem bastante coisa diferente. Você que esteve aqui, agora, a expectativa também é o contato com o torcedor, né, que é fundamental. Não, com certeza, aproveitando aí, deixar um convite bem aberto aqui, para que o torcedor compareça e venha nos prestigiar aqui contra o Londrina, se não me engano, é a nossa estreia. Valeu, boa sorte aí. Valeu, obrigado. Valeu, bom, tá aí, portanto, o Vieira, deixa eu aproveitar aqui também, o Ritinho ali falando aqui, com os colegas, para vir aí. Vamos jogar o mais rápido possível. Agora, um detalhe aí, a situação, né, do Campeonato Paraná, nunca jogou? Não, nunca joguei, mas joguei o Campeonato Gaúcho, que é mais ou menos parecido, né, aquele jogo mais brigado, mais trancado, então, já estou um pouquinho mais acostumado a esse tipo de jogo. Bom, oportunidade para você também, com relação à carreira, né, 30 anos, tem muito ainda a desligar no futebol? É, vou começar a falar que 30 anos está velho, mas ainda estou me sentindo bem, estou muito bem, vinha treinando, estou em forma, então, cara, 30 anos ainda tem toda uma carreira pela frente, não dá para desistir, assim. Muita gente fala que 30 anos está velho, mas eu acho que quando você se cuida, quando você cuida do seu corpo, então, eu acho que, é, pô, a gente depende do nosso corpo, então, se você se cuidar, fazer as coisas direitinho, com certeza, você consegue prolongar um pouquinho mais a sua carreira. Bom, Ritieri, falando aqui conosco também, é, da Rádio Itapuã, é, evidente que o desafio, você disse aqui, que é importante, tendo o Campeonato Paranaense, Copa do Brasil, e também, né, a Série D, que é o calendário cheio, e não há como não ter uma expectativa já desse primeiro jogo aí, tendo uma possibilidade do Azul de enfrentar, talvez, o Grêmio numa segunda fase, isso mexe também com o atleta, você, pela experiência que tem já. Lógico que mexe, mas, a gente tem que pensar primeiro em estrear bem no, no estadual, começando bem no estadual, a gente vai pegando confiança, para quando chegar o primeiro jogo ali contra o Botafogo da Copa do Brasil, é, está na ponta dos cascos, né, para poder fazer um grande jogo e sair daqui com essa, com essa classificação, que é o que vai ser mais importante. E depois, a gente espera ver o que vai acontecer no, no outro jogo, da, no nosso possível confronto, né, a gente passando de fase entre Mirassol e, e Grêmio, para, aí sim, a gente trabalhar em cima daquele jogo, daquela, daquela situação ali que vai acontecer. Mas, eu acho que o mais importante agora é a gente encaixar bem a equipe, para, para fazer um, uma grande estreia contra o São José, para, para poder já pontuar lá. É, a gente sabe o quão, o quão importante estrear bem, então, a gente tem que se dedicar ao máximo para fazer um, um grande jogo na, na estreia no, no domingo. E a expectativa também é o contato com o torcedor, né? Sim, aí, depois a gente volta, faz dois jogos fora de casa, depois volta para, para fazer uma, a estreia nossa dentro de casa, junto do, do, do nosso torcedor. Então, a gente vai, vai sempre se dedicar ao máximo, vai ter aquele friozinho na barriga para, para poder jogar em casa, né, então, isso é importante, fazer um grande jogo dentro de casa também. O que passou no Internacional, né, que tem muito Colorado, né? Ah, tem uns Colorado aí, já encontrei alguns aí, rapaziada Colorado, é, sempre, sempre me tratou muito bem, então, Fico feliz de encontrar alguns, alguns companheiros aqui. Mas agora vai enfrentar, vai encontrar você no Gremiço também, que vai tratar bem também agora, né? Ah, agora vai, enquanto tá, agora tá todo mundo, tudo no, tudo ninho, tudo no mesmo barco. Mas é bom, isso é importante demais, é, o importante agora é fazer o melhor aqui, para que a gente possa colocar o Azuris no, no, mais uma vez no, no cenário nacional aí, que todo mundo possa estar falando do clube, que é um clube novo, que está iniciando, mas que a gente possa fazer o nosso melhor para, para que o Azuris só possa crescer daqui para frente. Dentro dos trabalhos, dos treinamentos aí, gostando, gostando do time, time que tem, pelo que eu percebi também, bastante velocidade. Sim, um time bastante rápido, tem alguns beirados bem rápido, então, a gente vai trabalhar muito nesse, nesse trabalho de transição, a gente treina no dia a dia, mas, se o professor fala bastante, que a gente tem que saber cuidar da bola. Valeu, Ritiel, boa sorte para você e boa estado em Pato Branco. Obrigado, muito obrigado, ficou com Deus. Valeu, tá aí, portanto, o Ritiel também, jogador da equipe do Azuris, é, vai estar. Deixa eu, o presidente falando por aqui, deixa eu ver se eu, vou ouvir aqui o presidente Robson também um pouquinho. Temos que tratar da melhor maneira possível e se preparar, se preparar porque é um feito histórico novamente, e aí, agora, depende de a gente estar num dia, vamos, um dia inspirado, a gente ir lá no campo e fazer o resultado positivo e passar de fase, né? Porém, de novo, a equipe do outro lado tem muito trabalho, tem muito investimento e a gente tem que respeitar muito. Também é o cenário, né? O cenário da Copa do Brasil, um futuro contra um jogo, contra um grande do Brasil, contra o Grêmio. Como que, é, sanciona também o projeto? Ele dá uma outra margem também para o projeto do Azuris crescer? Não, pensar num jogo contra o Grêmio, aqui pensando na região sul, com certeza nos dá muita visibilidade. Porém, não posso pensar no Grêmio se eu não passar o primeiro passo. Então, a gente tem que trabalhar passo a passo, de novo, respeitar o adversário. E, antes disso, pensar no Paranaense. O Paranaense é tão importante porque a gente precisa pensar em se manter, né, na elite do futebol, do estado. Então, o foco principal é no Paranaense. E aí, depois, sim, a gente vai tratar esse jogo com muito carinho porque ele também nos dá visibilidade e também pode nos dar um retorno a curto prazo financeiro. Então, é passo a passo, assim como a gente sempre trabalhou. E vamos trabalhar jogo a jogo. Muito bem. Está aí o presidente Robson, né? Deixa eu mostrar aqui também aqui o uniforme, né, do Azuris. Esse é o terceiro uniforme, né? Uniforme número 3. Isso, o Senado por Conta também dá parceria que tem na Europa, por isso essa cor. Esse é o número 2, o uniforme número 2 aqui, né? E também o uniforme, o principal aqui, do Azuris, né? Mostrando aqui pra vocês. Valeu, gente. Um abraço.